Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Indícios de fraudes em azeite de oliva retiraram 800 mil litros do mercado. As adulterações do produto envolvem 64 marcas e 84 empresas. Durante fiscalizações foram encontrados azeite lampante, não refinado e outros óleos como de soja, o que não é permitido pela legislação. Veja mais em correiodopovo.com. O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, foi condenado à perda de função pública e a devolver mais de 25 milhões de reais que teriam sido desviados da saúde do Estado. A sentença da justiça sai nove anos após o começo do processo que é sobre a contratação de uma empresa para administrar hospitais no Estado. Veja mais em g1.globo.com. Falta de quórum impede votação de MP do Fundo Rural. Por conta do trabalho da oposição e também pela própria insatisfação de aliados do governo com a matéria, a bancada ruralista teve de amargar segunda, 27 e terça-feira, 28 de novembro, o que está sendo encarado como uma derrota por vários parlamentares. Veja mais em sul21.com. Essas e outras notícias você confere em nosso site. Tocantins. 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 Tocantins.